Nessa aula eu vou trazer uma dica muito relevante pra você, porque quando se trata de SESP e SEBRASP, todo mundo treme na base, não é mesmo? Certamente que sim! Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Vamos a mais uma aula no canal, e nessa aula eu vou trazer pra você uma dica do tipo das dicas que rolam lá no curso de probabilidade para concurso. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, eu tenho certeza que esse curso vai fazer a diferença pra você. Então nós vamos trazer pra você uma questão do concurso da Fundação Universidade de Brasília, concurso realizado aí pelo próprio SEBRASP, né? Então nós temos aqui um concurso de 2015, realizado aqui para estatístico, mas claro, a SESP pode trazer um tipo dessa questão do que vamos falar aqui em qualquer concurso onde seja cobrada probabilidade e estatística. Então nós tínhamos aqui, olha só, uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. O que é importante dizer aqui nessa questão é que ele afirma que essas quantidades seguem uma distribuição de Poisson e as taxas dessa distribuição de Poisson são Ln de 15 e Ln de 4. Então não se preocupe aí com todas essas questões, vamos trazer aqui somente uma dica muito importante pra você. Ele afirma o seguinte, olha só, considerando que nessa situação hipotética as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes, fala ainda aqui da soma de X mais Y. Então ele pede aí pra julgar os itens, nós vamos trazer aqui pra você a questão de número 64, que fala acerca da moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos. Então estamos falando aí de uma variável aleatória Y de Poisson, que segue uma distribuição de Poisson com uma taxa λ. Essa taxa λ, como vemos no enunciado, é igual o Ln de 4. Bom, então nós queremos calcular a moda da distribuição de Poisson e a primeira dica é, tendo posse aí do parâmetro da Poisson, nós podemos escrever tranquilamente a função de distribuição, ou melhor, a função de probabilidade dessa variável Y. Olha só, é alguma coisa desse tipo aqui. E um tanto quanto complicada, né? Porque a banca colocou aí Ln de Y, né? E esse Y assume valores de 0, 1, 2, e assim sucessivamente nos números inteiros não negativos. Então de posse dessa função de probabilidade, qual a dica relevante pra se calcular essa moda? Então nós temos aí, o primeiro passo seria começar a calcular essas probabilidades, e na função de probabilidade, a moda, nós identificamos a moda da distribuição de probabilidade pelo valor que tem a maior probabilidade associada. Nós estamos acostumados com a moda lá na análise exploratória de dados, né? Veja que ele está trazendo esse conceito aqui dentro da distribuição de probabilidade de Poisson. Então veja que muitas vezes nós ignoramos ou achamos que certos assuntos não são cobrados na prova. Ah, não caiu análise exploratória ou não caiu tal assunto. E a CESP é mestre em trazer os assuntos meio que camuflados dentro de outros assuntos, e isso é muito relevante para te ajudar a calcular questões de probabilidade, e também de estatística, né? Então olha só, veja que o procedimento padrão seria começar a calcular essas probabilidades e ver qual delas é a maior. Entretanto, vamos à dica dessa aula. Olha só, lembre-se de que a distribuição de Poisson, ela é algo, a sua distribuição, ela tem uma curva assimétrica à direita, com assimetria positiva. Então você pode pensar que esse assunto não foi cobrado lá na análise exploratória de dados, mas ele pode te ajudar aqui com uma dica relevante, olha só. Então olha que informação importante quando a gente calcula o coeficiente de assimetria de Pearson, o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson de uma distribuição de Poisson. Lembre-se de que a média de uma Poisson é o seu parâmetro λ, né? Então o que é que nós temos? A assimetria de Pearson é dada por λ menos a moda dessa distribuição dividido pelo desvio padrão. E olha só, o desvio padrão da distribuição de Poisson é a raiz quadrada de λ, já que a variância da distribuição de Poisson também é igual à sua taxa. Então informações muito relevantes para você, muito embora para o que vamos usar aqui nem precisamos desse desvio padrão. Mas sendo a distribuição de Poisson uma variável aleatória com assimetria positiva, olha só, veja que o desvio padrão já é um número positivo por definição. Então para que essa assimetria seja positiva, o que nós devemos garantir é que λ menos a sua moda deve ser um valor maior do que zero. E quando nós escrevemos que λ menos a moda deve ser maior do que zero, isso é equivalente a dizer que a moda da distribuição da variável aleatória de Poisson é menor do que a sua taxa λ. Então essa é uma dica que rola só lá dentro do curso de probabilidade para concurso. Essa informação é valiosíssima, porque agora nós podemos, nós temos um caminho para calcular as probabilidades que vamos indicar quem é a moda. Olha só, sendo o parâmetro λ igual a ln de 4, veja que ln é o logaritmo na base, temos aqui o número de Euler, que é mais ou menos 2,72. Ou seja, quando nós olhamos para o logaritmo natural de 4, nós chegamos à conclusão de que esse logaritmo é um número maior do que 1. provavelmente ali 1,3, 1,4, aproximadamente. Você não precisa nem saber isso, mas é bom ter a noção da função logarítmica. Com isso, olha só, se a moda é menor do que o ln de 4, essa moda só pode ser zero ou 1. Ora, agora em vez de sair calculando probabilidade para toda a distribuição, eu preciso apenas calcular duas probabilidades, o que se torna muito mais rápido, né? Você ganha tempo na resolução da sua prova. Então vamos calcular aqui a probabilidade de y igual a zero e a probabilidade de y igual a 1, apenas para indicar para você. Olha só, a probabilidade de y igual a zero vai ser o ln de 4 elevado a zero, e elevado a menos ln de 4, isso aqui dividido por zero fatorial. Ora, ao final das contas, o que nós vamos ter aqui é o e elevado a menos ln de 4. Com isso, partindo para o cálculo da probabilidade de y ser igual a 1, nós temos agora que isso aqui vai ser o ln de 4 elevado a 1, e elevado a menos ln de 4 sobre o 1 fatorial, que é 1. Ora, então o que nós sabemos? Não se preocupe com os cálculos, você não precisa calcular esse e elevado a menos ln de 4, apesar de que é até muito tranquilo de obter esse número pelas propriedades dos logaritmos. Mas lembre-se apenas de que e elevado a menos ln de 4 é um número entre zero e 1, já que se trata de uma probabilidade. Ora, olhando agora para a probabilidade de y igual a 1, veja que temos aqui o e elevado a menos ln de 4, que é um número entre zero e 1, conforme vimos, mais o ln de 4 é um número maior do que 1. Portanto, olha só, quando eu tenho um número maior do que 1 multiplicando esse outro número, é muito tranquilo de você perceber, então, que a probabilidade de y igual a zero é menor do que a probabilidade de y igual a 1. Então, com isso, sem qualquer cálculo, apenas lembrando aqui um pouco das propriedades do logaritmo, nós chegamos à conclusão de que a probabilidade de y é maior, y igual a 1 é maior do que a probabilidade de y igual a zero. Ora, portanto, tendo em vista que a moda da distribuição é menor do que o ln de 4, ela só vai poder ser 0 ou 1, eu chego à conclusão de que a moda da distribuição do número de recursos administrativos é o y que é igual a 1. Com isso, a questão de número 64 passa a ser um item do tipo errado. Veja, então, que para chegar a essa conclusão, nós precisamos, do cálculo da probabilidade de uma distribuição de Poisson, precisamos conhecer a assimetria da distribuição de Poisson e, além disso, avaliar o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson. Então, veja que, muito embora, às vezes, o coeficiente de assimetria de Pearson não é cobrado lá na estatística descritiva, mas ele é importante lá dentro de probabilidade para você resolver uma questão e gabaritar a sua prova. É claro que você que chegou aqui, você está muito interessado na sua aprovação, essa é apenas uma dica nesse exercício, se você quiser muito mais dicas e muito mais resoluções de provas CESP e SEBRASP, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição, nós temos aí curso de probabilidade, temos curso de estatística para a Polícia Federal, para estatístico nas carreiras militares, e saiba que essa dica aqui é apenas a ponta do iceberg, os meus alunos que já estão lá dentro desse curso têm tido muito mais bizus para otimizar a sua preparação. Então, eu espero que você também seja o próximo aluno dentro da nossa área de membros, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto